Tô gravando né filha da filha Essa vai pro vlog do Zucca Vlog do Zucca Olha onde caiu essa merda Várias formiguinhas não vou ler Caralho Estamos indo pra praia comer picanha Passa o daqui primeiro, passa o de cá primeiro Ó diga, fecha essa porra aqui Eu não sei pensar isso aqui não Vai Ó diga, nos quatro faltou Vamos fechar essa porra Ó muio, vai logo Vai, cara da puta Caralho Isso Ó tem mais uma na perna Ó, ó É uma bosta Ficou bem? Caralho Caralho Sai daqui anão, cara Esse mais um videolog do Bruno Zucca Tchau Veja Tchau Tchau